Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês o Dell Vosto 7620, a máquina impressionante mesmo, linda, 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 com design muito bonito, vem com leitor de cartões, ela é feita pra trabalho, tá? Pra quem precisa trabalhar, quem precisa da máquina pra trabalho. Vou mostrar pra vocês detalhes sobre essa máquina. Ela vem com processador i7 muito forte, na 12ª geração, vem com placa de vídeo dedicada, leitor de cartões, realmente é uma máquina impressionante pra quem precisa trabalhar, tá? Pessoal fotógrafo, que é fotógrafo, né? Pessoal aí que é designer, uma máquina que tem uma qualidade de imagem muito boa também. Então se você quer saber mais sobre essa máquina, pessoal, acompanha o vídeo aí que eu vou mostrar pra vocês com detalhes, tá? Só que antes, clica aqui no botãozinho aqui, pessoal, no botãozinho se inscrever aqui, que dá uma força pra gente aí, a gente tá com a meta de chegar em 5 mil inscritos até o final do ano, então dá uma força pra gente aí, pra gente conseguir essa meta, rapidinho você se inscreve ali. Então bora lá pro vídeo, pessoal. Novo Dell Vostro 7620, de 16 polegadas 2023. A máquina tá impressionante, pessoal, é uma máquina realmente muito linda, muito linda mesmo. Essa cor aqui, eles falam que é um preto, né? Partindo grafite, assim, muito linda. Vem com processador i7-12700H, o H que eu ainda falei pra vocês no vídeo passado, né? No outro vídeo que eu mostro pra vocês. O H é de performance, tá? É exclusivo pra notebooks. São 14 cores, 20 threads, clock base 1.7, clock turbo 4.7, TDP médio, além de quase 5 watts, tá? Esses 14 cores tem cores de performance e cores de eficiência, tá? É aquela nova versão ali da décima segunda geração. A média no CPU benchmark aqui foi 26.813 pontos. Então vai rodar qualquer programa atual, vai rodar muito bem aqui com essa máquina, tá? Especialmente quem aí quer mexer com o design, quer fazer uma edição de vídeo ou algum arquiteto, né? A máquina é realmente bem legal pra isso. Dimensões e peso. Ele tem altura de 1,7 a 1,9, largura de 35,68, profundidade de 25,19 e peso inicial de 2,20, tá? Claro que não tem a fonte aqui. Com a fonte vai pesar mais, tá? Como você pode ver as portas, ali tem grande leitor de cartões. Mas muito legal essa máquina, tá? Muito bacana. Se você quer economizar, conhece nosso site de promoções, o dicasdecompras.com.br. Ali você encontra promoções diariamente, promoções de notebook e acessórios. Pessoal, tela. Então, a tela Full HD de 16 polegadas, a resolução 1920x1200, tela tipo WVA, frequência de 60 Hz, brilho de 250 nits. Essa máquina seria perfeita pra designers, mas aqui eles colocaram uma tela de quase 5% em TSC. Então, o ideal seria usar um monitor externo, se você for designer, né? Se queira 100% do sRGB. Existe uma versão com 100% do sRGB, né? Mas ainda não veio pro Brasil. Quem sabe no futuro venha essa tela aí. Tanto é aquela nação, né? Tanto o pessoal pedir pra Dell. Quem sabe eles tragam essa tela aí com 100% do sRGB, tá? Realmente ficou devendo aqui essa tela. Armazenamento. Ele tem um armazenamento SSDM2 de 512GB, tá? E vai até 2TB. Ele tem só um slot, tá? Eu acredito que a Dell agora tá fazendo só um slot. MVME M2 Gen4x4. Eu não sei por que ela tá fazendo só um slot, mas é provável que a maioria dos clientes não altere isso, né? Por isso que ela coloca só um slot. Eu acho que deve ser uma coisa que tem mais pra usuários avançados, algum tipo de usuário mais específico. Senão teria vindo em outras máquinas também, né? Mas aqui você pode trocar esse 512GB e colocar onde o 2TB, caso você... Pessoal, caso você queira se animar detalhes dessa máquina, eu vou deixar o link na descrição, tá? Lembrando que sempre que você adquire qualquer produto com o meu link, você dá uma força muito grande pro canal aí. Pode ser qualquer produto que você comprar na loja da Amazon ali com o meu link, você ajuda demais o canal. Placa de vídeo. Ele vem com uma Intel Ares XGraphics G7 96 unidades de execução. E tem uma 3D Mark de 5.675 pontos, tá? É uma placa de vídeo integrada no processador. Você vê a potência dessa máquina, hein? Tem uma placa de vídeo integrada muito forte pra rodar vários joguinhos leves aí, como a The Sims 4, Roblox. Só nessa placa de vídeo aqui. Também vem com uma GeForce, uma NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti de 4GB. Tem uma nota de 14.086 pontos. Então, quando você precisar de mais fôlego, tem essa placa, essa máquina, né? Ela entrega mais fôlego aqui, entrega mais potência pra você. Câmera, ela vem com uma câmera 1080p, né? Uma câmera Full HD de 30fps. Então, caso você queira fazer uma videoconferência, fazer um vídeo aí com os seus colegas de trabalho, também tem uma ótima câmera ali, né? Não vai ser excelente com uma câmera indicada, né? Uma câmera grande, mas vai ser uma câmera bem legal. Tá bem acima da média aí. E também vem com uma cravinha de privacidade ali. É interessante, como dá pra você ver aqui na imagem, tá? E legal que tá vindo isso aqui nas máquinas, né? Então, as máquinas estão evoluindo bastante com relação às webcams ali pra trabalho, né? Portas e conexões. Eu vou seguir esse quadrinho aqui, pessoal. Esse quadrinho aqui, tá? Essa ordem. Então, bora lá. Primeira entrada de headset. Ou entrada de fone de ouvido, né? O segundo ali é uma porta USB 3.2, tipo A, de primeira geração. O segundo é uma RJ45. Vê como ele é fininho. Tem até uma portinha ali pra você baixar e encaixar o cabinho de rede. Vem com um slot de cartões também. Isso é muito legal, bem importante pra máquinas de trabalho, tá? Bem com a travinha de segurança também, tá? Eu não sei quantas pessoas usam essa trava, mas é uma coisa... Eu não sei se é obrigatório que essa trava aí. Eu nunca usei, mas algumas pessoas usam, né? O número 6 é a entrada de energia, tá? E é pra você colocar ali o seu cabinho de força. O número 7 é o HDMI 2.0. USB, que é o 8 ali, é o USB 3.2, tipo A, de primeira geração também. E o 9 é uma porta Thunderbolt 4.0. Aí sim, uma porta Thunderbolt, tá? Essa máquina tá bem completa quando elas são as portas. Ela vem com o Wi-Fi 6E, né? É um Wi-Fi melhor. Ele tem os 6 GHz e o Bluetooth 5.2. Então a máquina tá bem completinha, tá, pessoal? Memória. Ele vem com a memória do NDN 5 já, né? Moderna. Fala com 1800 MHz. Um slot é soldado e um outro slot você pode trocar, tá? Máquinas mais finas, geralmente, é assim, tá? E ele tem aqui... Você pode colocar até um pente de 32 GB. Ficando com 40 GB na máquina ali. E eu creio que eles fazem assim porque a maioria das pessoas não troca as memórias. O pessoal usa a máquina do jeito que vem. 23 GB vai ser suficiente para a maioria das pessoas, né? Bateria. Vem com a bateria de 3 células, 56 watts por hora. Ela é integrada, né? Ela é junta ali dentro da máquina. Tem que desmontar a máquina para tirar ela, nesse sentido. Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe aqui nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, deixe seu like aí para dar aquela fortalecida. Lembrando que ontem eu falei do Dell Inspiron. Fim comigo, o lançamento de 2023 também, tá? Vamos dar uma conferida lá. Caso você queira, eu vou deixar o card para você aqui assistir. E aí 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 E aí